Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a queima de alho realizada em Forado, Goiás durante o Encontro Nacional de Moladeiros Música A tradicional queima do alho, ou seja, o preparo do famoso arroz carreteiro com alho e sal e outros produtos naturais, sem produtos químicos começa logo cedo, com as comitivas colocando as panelas no fogo e trabalhando firme no preparo da comida É zero de onde? Costa Rica, Mato Grosso do Sul Primeira vez que a senhora vem? Não, fez... Quarta vez? É a quarta vez, agora É a emoção que você fala aqui no do alho aí? Ah, é emocionante, né? Nós gosta de participar o ano passado, nós levamos o prêmio aqui em primeiro lugar Primeiro lugar o capricho aí pra fazer o trem bem feito, né? O tempero, bem com capricho aí pra sair, pra sair bem Não pode ter nenhum produto industrializado, o que é que vocês colocam aí? Aqui é só o alho mesmo e o sal Cebola é um tempero que usa mesmo E a carne? A carne seca, né? Aí o feijão gordo, é o veículo, calabresa, né? E o torresmo, peixe de porco Isso aí Agora torcer é que vença, né? A comitiva vence, né? Fazendo o melhor aqui pra poder ganhar Levar mais um ano de campeão aí Bom dia Bom dia Mas essa é grande, hein? Essa é Tem quantos quilos de carne aí? Trinta Trinta quilos de carne, nós vamos pôr quarenta quilos de arroz Dá pra quantas pessoas aí? Ah, umas oito cento Quantos? Oito cento Oito cento? É Qual a importância de participar da queima do ar aí? Hã? Qual a importância de participar da queima do ar aí? É competir A gente veio pra competir, participar Nós já ganhamos aqui no ano passado em terceiro lugar Esse ano nós vamos procurar um terceiro, sei lá, sei lá Nós viemos participar O importante é manter a tradição, né? A tradição antiga Após a análise dos jurados Os visitantes puderam saborear o arroz carreteiro preparado por várias comitivas E a comitiva Somoares de Rio Verde, Goiás Foi a campeã da prova da queima do alho Realizada no sábado, dia 28 No penúltimo dia do Encontro Nacional de Muladeiras Que ocorreu de 24 a 29 de janeiro em Porá, Goiás É a terceira vez que os representantes de Rio Verde ganham a prova A gente já trabalha há muitos anos tentando melhorar Cada ano que passa a gente tenta melhorar Então a gente tem uma sequência de traia, de comida O Cauê fica responsável pela comida Eu fico responsável pela traia A gente tem uma sequência de organização Sentido de cargueiro Sentido de broaca Estilo de fazer comida O sabor da comida O que a gente vai colocar na comida Porque a comida típica do Estradão Ela não pode ter temperos demais Ela tem que ser temperada no alho e sal Então é isso aí que a gente trabalha em cima Então a gente tem uma O tricampeão no Iporá 2019 a gente ganhou 2022 2020 e 2023 Conseguimos o tricampeão Bom, esse ano a gente teve muita surpresa O pessoal estava muito animado Turma de todo o Brasil E fizeram bonito Hoje terminamos agora Com as avaliações dos degustadores Todo mundo aprovou Tudo que foi feito aqui A gente tenta resgatar raízes Comida da época de tropeiros Durante a queima do alho O vencedor do concurso de berrante Foi o garoto Adiel de Anapos, Goiás Ele tem apenas 14 anos E toca berrante muito bem Ao receber o prêmio Ele chorou muito Porque estava bastante emocionado Com a conquista Você pode chorar É emocionante estar em Iporá E ganhar o prêmio de primeiro lugar 14 anos de idade Recebendo aí o troféu da Sota do Bolívia E recebendo a fivera de Alpaca Terrantero em Iporá 2023 10 por quinto Em Porto Nacional de Bulatino Eu queria agradecer primeiramente a Deus Segundamente a meu pai Meus patrocinadores Que foi meu padrinho E um amigo meu Que me ajudou E eu estar proporcionando aqui Essa premiação do primeiro lugar Que Deus me abençoou demais Eu estava precisando Era um sonho meu Eu estar aqui E graças a Deus deu tudo certo Houve também apresentação Entre outros artistas Da dupla Marco Aurélio e Montenegro E o décimo quinto encontro nacional de muladeiros em Iporá, Goiás Foi encerrado no sábado da noite Foi encerrado no sábado da noite Com um grande show de Rio Negro e Solimões Você está se esforçando Você está se esforçando Eu sei que está Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar Te causa dor Parabéns aos competidores E também aos campeões Desta grande comitiva de Rio Verde, Goiás Vencedora mais uma vez Na categoria de melhor comitiva da queima do ano Em Iporá, Goiás E agora a gente apresenta mais partidores Sobre a participação de outras comitivas Como do Maranhão e do Pará No encontro nacional de muladeiros O encontro nacional de muladeiros Reuniu gente apaixonada por moares de quase todo o Brasil É a verdadeira covaternização de famílias Que amam as mulas e os jumentos O grupo Tropeiros do Brasil É formado por tropeiros e tropeiras de vários estados Entre os quais Maranhão, Pará, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Goiás e Pernambuco O grupo levou mais de 60 pessoas para o evento em Iporá Todos estavam felizes E os que não conheciam o Iporá E foram pela primeira vez ao evento Ficaram encantados com o que viram O principal objetivo do grupo Tropeiros do Brasil É resgatar a cultura e manter a tradição tropeira no Maranhão e no país Afirmou o maranhense David Tropeiro Um dos coordenadores do movimento Algumas comitivas sempre marcam presença no encontro Entre as quais a comitiva Recanto do Muladeiro De Nova Friburgo, Rio de Janeiro É a quinta vez que a gente está aqui em Iporá que vem Viaja 1750 quilômetros mais ou menos E dessa vez nós viemos fazer uma homenagem para o meu esposo O nome dele é José Henrique Todo mundo conhece E foi muito importante participar do encontro Que é uma tradição E a gente aprendeu isso com ele E a MOG Queria agradecer a MOG também Que fez a homenagem a ele Foi muito importante para a comitiva Para os novos integrantes que entraram esse ano Se Deus quiser ano que vem a gente está junto novamente A comitiva da agropecuária São Pedro de Peratriz no Maranhão Compareceu pela primeira vez ao encontro de Muladeiros E o pecuarista Ricardo Del Castilho gostou muito da festa Festa muito bonita A festa aqui é diferente da nossa cultura lá do Maranhão É agora um pessoal muito acolhedor E tudo aqui é bem diferenciado para nós A gente vê muita família também Então é uma experiência bem diferente É uma aprendizada aqui para a gente aqui do Maranhão Que é uma cultura totalmente diferente da nossa Mas vale a pena vir conhecer A gente está satisfeito E já estamos marcando para vir no próximo ano novamente No estande da agropecuária São Pedro O pecuarista Gabriel, filho de seu Ricardo Recebeu os amigos com muito carinho E o experiente churrasqueiro Nicolino De Açailândia Chamava a atenção pelo preparo de saborosas costelas de boi Que chegavam a ficar mais de oito horas em fogo brando Essa costela é uma costela inteira Ela é uma costela inteira, ela é a PA Mas a costela superior, aqui é a ponta do peito dela Essa costela vai demorar aqui, vai ficar aqui umas dez horas Aproximadamente O que eu quero com essa costela aqui A gente vai deixar ela durante oito horas com o osso para dentro Para a gente extrair o que ela tem de melhor É uma costela de uma vaca nova Então a gente vai fazer com que ela desmanche Quando as pessoas forem saborear ela Não precisa de sal Sal não, eu não utilizo sal Sal é uma questão pessoal De cada assador, de cada churrasqueiro No meu caso eu não utilizo sal O sal a gente usa depois Um sal de finalização A flor de sal ou sal de parrilha Caso necessário Por que? A carne em si ela já tem todo um potencial Então eu quero extrair dela nesse processo aqui Todo o potencial dela Ela é feita de minerais Ela tem os açúcares dela E depois você vai voltar aqui E vai ver a reação de mailar Que a gente vai fazer Que é a queima dos açúcares Quando a carne fica toda vermelhinha Dourada, aquele dourado bonito Então aquilo ali é a queima do açúcar A reação de mailar que chama E nós vamos fazer ela Para que ela fique bem suculenta E derretendo Quando as pessoas forem saborear Vai sentir um gosto da carne totalmente diferente E depois de mais de oito horas A costela estava uma delícia O pecuarista Nenê do Manelão Vice-presidente do Sindicato Rural de Marabá No Pará Que comparece todo ano ao encontro Neiporá destacou a importância da festa É muito importante esse encontro É um lugar que a gente revê os amigos Que passam o ano todo dispensado Cada um para as suas regiões Aqui está todo o Brasil Reunido aqui É o maior encontro de muladeiro Do Brasil e do mundo Agora neste momento estamos aqui Assistindo aqui É... A prova de morfologia de asininos Está aí Produtos de primeira linha E mais tarde nós vamos ter também No ar jovens Depois agora está acontecendo ali A prova de ranchote também aqui Esse ano com uma pista coberta Um show de pista E... Iporá é diferente É como eu sempre falo Iporá não tem nada Para se comparar a Iporá Com esse público Com essa galera amiga Com uma fartura imensa Então isso aqui Quem não conhece Tem que conhecer E eu deixo aqui o meu recado A todos os brasileiros Quem não conhece Iporá Venham para Iporá Principalmente as pessoas do agronegócio O Leleu veio de Cana dos Carajás Também no Pará Ah, é muito gratificante Estar aqui no 15º Encontro de Muladeiros Encerrando hoje Gratificante demais Ver todo o lugar Todo o pessoal aqui do Brasil Aqui Uma festa maravilhosa aqui E aqui a gente tem por base Convidar aqui o nosso amigo Geovã Presidente do sindicato José Emília Gadeira Nossa prefeita Venha conhecer essa festa maravilhosa Para vocês terem base aqui Para a gente montar o parque espetacular Que vai ter em Cana dos Carajás Que saiu agora Venha conhecer essa festa em 2024 Para a gente ter exemplo E levar para Cana dos Carajás Show de bola a festa aqui O empresário Neguinho Que morou em Xinguara No Pará Por mais de 30 anos E há 10 anos Reside em Iporá E faz parte da comissão Organizadora do evento Fala com entusiasmo Essa festa Essa festa é a festa Para nós Minadeira é a mais importante do mundo Aqui a gente Revê os amigos E faz novos amigos Hoje graças a Deus Eu conheço pessoas de todo o Brasil Do Pará De São Paulo Do Mato Grosso do Sul Da Argentina Da Colômbia Tudo através dessa festa aqui Eu tenho estando de amigo Aqui é uma festa simples É uma festa onde todo mundo é simples Aqui você vê uma pessoa De poder aquisitivo No meio do povão Aqui todo mundo é povão Estou aqui eu mais uma vez No Iporá Né? Essa cidade maravilhosa Bem receptiva Na festa dos muladeiros Né? Segundo ano consecutivo Que eu venho Pretendo vir todos Esse ano Foi muita dificuldade Para mim estar aqui Mas eu vim Eu consegui O ano que vem de novo Chamo todos vocês Convoco todos vocês Para vir É uma festa maravilhosa Não vão perder E quem vem a primeira vez Vem sempre Pode vir A seguir vamos falar Sobre provas De marcha de voares Realizadas Em Poirão do Goiás Aguarde Dunamis é a semente Da pastagem forte E resistente Que gera mais matéria verde Dunamis é produtividade O híbrido que uniu E melhorou a marandu E a decumbens O rendimento Foi bem mais além Dunamis é lucratividade Rendimento superior Com alta capacidade Tem nome Pensou em pastagem forte Pensou Dunamis Dunamis É poder Dunamis Nova Chevrolet S10 Z71 Chegou a picape Para toda aventura Suas aventuras Acabaram de ganhar Um belo reforço Com um design robusto Da exclusiva Grade frontal E do Estribus Z71 A praticidade Do Santo Antônio De série O conforto Dos bancos De couro premium E muito mais Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 E descubra Por que ela é feita Para toda aventura Reserve a sua Na desbrava Chevrolet Quem gosta de economia Compra no Macri Atacadão Onde tem tudo Em um só lugar Com promoção E preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão É do jeitinho Do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente É comprar Barato Oliveira Consultoria e Serviços É uma empresa Especializada Em manutenção industrial Fabricamos Porteiros de ferro Para fazendas E chácaras Assim como Troncos de contenção De alta qualidade Com porteira lateral Para facilitar o manejo Lugado Com rapidez e segurança Além de estrutura Para embarque de gado E ganholas Para transporte de animais Fabricamos ainda Revestimento cerâmico Magnético Revestimento anticorrosivo E antiabrasivo E oferecemos serviços E reformas Eletromecânicas Temos uma equipe Experiente E trabalhamos Com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141 Lote 33 Nova Carajás Parauapebas Pará 94 99973 4004 É férias No City Park Açaí Tênis Clube Aberto todos os dias Das 9 às 18 horas Aqui você tem Uma diversão completa Com piscina adulto E infantil Com toboágua E bichos gigantes Pula-pula Estacionamento Restaurante Bar Churrasqueiras Cobertas A beira rio E você ainda pode Levar a sua comida Nesse mês de férias Temos uma promoção especial Entrada para crianças De dois a sete anos Dez reais Acima de sete anos E adultos Vinte reais E o aniversariante do dia Tem a entrada gratuita É muito bom É City Park Aqui é verão o ano inteiro O vidro é um material Que cada vez mais Vem sendo utilizado Nos projetos residenciais E comerciais E por trás de todo projeto É necessário um fornecedor Que transmita confiança E qualidade A Portal Temper Fábrica de vidros E esquadrias em alumínio Atende o consumidor final Construtores e vidraceiros Com preço de fábrica Venha para a Portal Temper Um bom negócio Sempre esperando por você PA 275 Próxima rodatória Do shopping Foi com uma imensa satisfação Que a Tecnicom Contabilidade Recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento De melhor escritório De contabilidade Esse prêmio representa O esforço da nossa equipe Em garantir a você Que tem empresa Ou é prestador de serviço Segurança e liberdade Para focar no que realmente Importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos Que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais Da Tecnicom Em 2022 Nós estamos aqui Para descomplicar Seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara O Neres Hotel Localizado às margens Da BR-155 O Neres Hotel Oferece o que há De melhor em acessibilidade Modernidade Tecnologia E conforto Para você cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café TV a cabo Wi-Fi Estacionamento E funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto Que você merece O governo do Pará Está implantando Mais uma usina da paz A sétima do estado A terceira em Belém É bem aqui Onde os bairros Do Jurunas e da Condor Se encontram Com a usina Os jovens vão ter Uma perspectiva de futuro Totalmente diferente Com educação Saúde Esporte Qualificação E 70 serviços gratuitos Usinas da paz Como esta Já promoveram Mais de 570 mil Beneficiamentos E vão chegar Em todas as regiões Do Pará Usina da paz Jurunas Condor É o governo do Pará Produzindo cidadania E oportunidades Por todo o Pará